O lugar ficou lotado de políticos e parentes que foram para prestigiar esse momento. A diplomação é um evento oficial que dá aos eleitos um diploma expedido pela justiça eleitoral. Ao todo foram contemplados 106 políticos, entre o governador, o vice-governador, senadores, deputados estaduais e federais. Todos nós estamos numa expectativa muito grande, porque a sede, a vontade, o desejo de fazer pelo povo goiano não é somente mesmo, é de todos nós. Será o sétimo mandato meu de deputado estadual. Cada vez que acontece a entrega de diploma na minha vida, é um motivo de muita emoção, de muita esperança também. Nós temos que fazer com que o parlamento seja efetivamente a casa do povo, tenha capacidade de dialogar com o povo e restaurar a credibilidade do parlamento. Nos próximos quatro anos, nós sabemos que serão anos de embates, mas não nos falta coragem, não nos falta vontade para devolver para a população esse anseio de mudança. Foi a primeira vez que Vanderlan Cardoso recebe um diploma deste como sendo eleito senador. Um momento único na carreira política dele. Aumenta a nossa responsabilidade, resgatar os compromissos que nós fizemos durante a campanha, principalmente com as reformas que esse país precisa, geração de emprego e renda. Nós vamos trabalhar no Senado para que isso aconteça. O governador eleito, Ronaldo Caiado, recebeu o diploma pelas mãos do presidente do TRE, Carlos Hipólito Escher. Ele estava acompanhado das filhas e da mulher e futura primeira-dama, Gracinha Caiado. Ao receber o diploma, foi aplaudido. Depois discursou agradecendo o apoio, os votos e prometendo um governo sério e que combate a corrupção. O compromisso com transparência total em todas as áreas do governo. Quero afirmar um compromisso com tolerância zero na corrupção. É afirmar um compromisso para combater as desigualdades regionais. E falou sobre os desafios para o próximo governo. Sei das dificuldades, mas não vou me esconder atrás delas. Nós vamos enfrentá-las e vamos mostrar a nossa capacidade de recuperação, levando ao cidadão goiano uma resposta rápida na melhoria da qualidade de vida do nosso povo.